Um beijo, tchau! Super beijão! Gente, que barato, hein? Eu deixei um beijo! Gente, eu achei um massa! Um beijo da música! Hoje eu vou para o aniversário do meu amigo João Comer muito de gadeiro, lembra o jaramã? Vai ter muita brincadeira, muita armação Mas também ele vai ter muita confusão É que eu tenho dois namorados E todos corrigam a peça do chão Meu Deus, eu sei, ninguém mais gosta Vai ser difícil tomar a decisão Um é baixinho e fala muito Outro é caladão Um gosta muito de beijinho Outro gosta não Um me chama de beijinho Outro é de amor Como posso escolher? Me ajude, por favor Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar o chão Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar... Hoje eu vou para a liberdade do meu amigo João Comer muito de gadeiro, lembra o jaramã? Vai ter muita brincadeira, muita armação Mas também ele vai ter muita confusão É que eu tenho dois namorados E todos nós vamos abraçados Como posso escolher? Me ajude, por favor Já que eu não encontro a solução Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar o chão Já que eu não encontro a solução Eu não estou entendendo mais nada Eu não estou entendendo mais nada Mas me diz uma coisa, me diz uma coisa Mara Mara, você, você, pelo que eu sabia Você cantava sozinha E ainda canta Agora, como é que você arrumou esses três rapazes? Por que eles... Eles que arrumaram você Quem é o João Penca? Os três... O João Penca fugiu E quem são os miquinhos amestrados? Você como é que chama? Galo Galo De onde você é, Galo? Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Mas você mora em que lugar do Rio, Galo? Da Barra da Tijuca E você de onde é? Também do Rio Também do Rio Qual é o seu nome? Abreu Abreu É da Barra da Tijuca Então temos um Galo, temos um Abreu E você como é que chama? Avelar Também é do Rio? Também é do Rio De lugar do Rio Da Barra da Tijuca Mas o conjunto nasceu com o título de João Penca e os seus miquinhos amestrados Quer dizer, o João Penca, pelo que parece, despencou Ele foi expulso Quer dizer, vocês se desentenderam numa bebedeira quando ele estava comemorando o seu último dia de solteiro Na despedida de solteiro E vocês então abriram a mão do João Penca Não, me contaram Me contaram Me contaram Mas agora, trocaram o João Penca por uma Penca de moça bonita, não é? É melhor Agora, agora, ela fica sendo a Joana Penca É Meu Deus, a de óculos Mara Esse é o novo sucesso do conjunto, é? É Muito bem Mas olha, Mara, fiquei muito contente Não em vê-la acompanhada por três galãs Mas contente por tê-la mais uma vez aqui no meu programa Um abraço Tchau, meu amor Um abraço Um beijo mais criando Na sua mãe que está cada vez mais bonita, tá ouvindo? Tchau, muito prazer em conhecê-la Muito obrigado Vão atrás dela, vão atrás dela Vão atrás dela, não percam essa macaquinha Seus miquinhos, não percam a macaquinha Mas você, você não pode ver